Estás no meu bizarro? Está bem, já começou Já tínhamos iniciado isto mas ela entretanto fez aqui uma situação que tivemos que parar E entretanto, como não tinha vídeo decidi fazer aqui umas reações a trailers com uma pessoa que não reage a merda nenhuma Nós estamos a ver séries e estamos a ver filmes e ela não reage É verdade Portanto, a reação... Não concordo nem discordo A reação vai ser nula Mas vamos ver Tem que ser assim, não é? Esta série chama-se The English O English Eu não sei se são interessantes se não são Planos sobre a reação E são só estrelas Conheceria com os seus também Mas eu não sei se eles são estrelas Eu não sei se eles são estrelas Eu já vivi aqui toda a minha vida Eu vi o inferno Eu vi o inferno e fiz o inferno Tanto tempo, Sgt Tanto tempo, Sgt Só que você se lembra Na região, você foi um dos nós Mas aqui Você é um deles Não é seu filho Não é seu filho Não se pegue Eu estou aqui na morro com o John Krasinski Estou bem no quarto Estou bem no quarto Estou bem no quarto Estou bem no quarto E aqui estamos E é todo mundo que está morto Pois não diz O que é que achaste? Uma cagada em três tempos Pronto, este está feito Diz até já Até já Envergonhada Muito Para Ainda faltam mais 20 trailers Se calhar vão meter Para aí três por dia Minha nossa senhora Por segunda Porque isto são de dois a três minutos É Então vá Até já Até já